Olá, meus peixinhos lindos! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Priscily. Pra quem não me conhece, eu sou a Priscila Peixe e no vídeo de hoje, meus amores, eu vou testar com vocês esses novos batons da Colortrend, da linha Infinity, que são esses batons que prometem longa duração. Eu comprei duas cores, eu tô com elas aqui na minha frente, ó. Olha que bonitinha que é a embalagem, gente. Um rosinha assim, meio salmão. Muito fofa a embalagem, gostei bastante. E eles vieram lacradinho, tá? Lacradinho. E esses batons vieram lacradinhos, tá? Com aquele plástico que eu costumo avim. Eu já tirei a cor, sou um pouquinho curiosa, eu queria ver a cor. E eu já testei um deles pra falar pra vocês um pouco mais sobre a duração também, tá? E a Avon lançou 10 cores desse batom, como eu disse, eu comprei duas. Uma clarinha e uma mais escura pra gente poder testar aí a pigmentação, a cobertura, essas coisas. As cores que eu comprei foram o rosado e o cereja. O rosado é esse aqui, ó. Ele é um rosinha meio fechado. Eu vou passar na boca pra vocês verem já, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês o outro. O outro é o cereja, ele é bem escuro, ó. Deixa eu botar os dois juntos pra vocês verem, em comparação. Rosado e cereja. Eu achei que ia ser... que os dois iam ser uma cor mais fechada ainda do que são. O cereja nem tanto, mas o rosado eu achei um rosinha mais claro, assim, menos fechado, sabe? Do que aparece na revista. E o rosinha foi o que eu testei antes. E eu achei ele meio cintilante. Na revista não fala que é cintilante, coloca aquela bolinha como se fosse cremoso, sabe? Então eu não gostei tanto porque eu não gosto muito de batom cintilante. Mas chega de spoilers, vamos passar na boca pra vocês verem como é que ele fica. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Vou passar uma camada primeiro pra vocês verem aí a cobertura dele. E depois eu passo mais. Eu tô com a boca bem sequinha, gente. Não passei hidratante, não passei nada, tá? Ó, uma camada. Já tem uma coberturazinha razoável, né? Vou passar outra camada aqui, vou espalhar um pouquinho assim. Ó, quando passa várias camadas assim, dá pra perceber que ele é bem cintilante, né? Eu achei que alguém podia avisar na revista que ele era cintilante porque aí eu provavelmente não teria que comprar, teria comprado puto. Todos os batons dessa linha estavam escritos como cremosos. Sabem, não tava cintilante, mate, nem nada disso. A única coisa que eu não gostei dele foi realmente ele ser cintilante, tá? Provavelmente eu nem vou usar ele porque eu não gosto de batom cintilante. Mas a cobertura dele eu achei ok, ó. Fica pigmentadinho, né? E ele tem uma textura bem cremosinha nos lábios mesmo. Quando eu testei ele da primeira vez, eu achei que por ele ter essa textura cremosinha, provavelmente ele não ia durar muito. Mas eu vou falar pra vocês no final do vídeo quanto tempo ele durou, tá bom? E é isso, gente, ó. Eu vou pegar outra cor agora pra passar pra vocês. Deixa eu só tirar esse aqui. Prontinho, gente, voltei. Agora eu vou aplicar o batom vinho com vocês, que é o... Cereja. Eu falei vinho porque a cor dele é meio vinho, assim, né? Vamos ver como é que ele fica. Esse é um textilante, tô bem curiosa. Vamos lá. Hum, bem pigmentadinho, né? Hum, vai ser bem pigmentado, gostei. Bem bonito, né? É um pouquinho mais aberto do que eu pensava, mas eu gostei. Eu achei bonita, pô. Nossa, tá muito bem passada. E olha isso. Maquiadora profissional, gente. Nossa, lindo esse. Adorei esse. Gente, não reparem que eu tô passando dele assim, todo torto. É porque eu tô com o espelho lá longe. Pra não ficar assim, ó, na frente de vocês, não ficar tampando a câmera. Então tem que ver de longe. Eu sou um pouquinho só cega, sabe? Então... Mas eu gostei muito desse. Achei muito lindo. Com certeza esse eu vou usar bastante. Gente, na revista esse batom tá custando R$18,99. E agora que tá aí nesse lançamento, né? Que tá lançando essa linha, tá na promoção por R$14,99. Eu acho um preço ok, um preço razoável. É um batom bom, tá? O clarinho, que foi o que eu testei, que eu fiquei algumas horas com ele. Ficou 4 horas, praticamente intacto na boca. Eu fui ver depois de 4 horas e a corzinha ainda tava lá. Com 5 horas ainda tinha uma corzinha lá. Então eu acho que realmente pode ser considerado um batom de longa duração, né? 4, 5 horas é um tempo ok, é um tempo legal. Mas pelo pouco que eu usei, eu gostei. Eu compraria de novo sim, na promoção principalmente. E principalmente esse vinho aqui. Eu achei muito lindo. É a cor cereja, né? Como eu já falei pra vocês. Ah, gente. Antes de encerrar o vídeo, deixa eu só fazer um teste aqui rapidinho que eu esqueci. Que é o teste da transferência, né? Aquele teste clássico que a gente sempre faz com batom. Vou fazer aqui. Eu acho que ele vai transferir porque ele é bem cremosinho. Eu tô sentindo a cremosidade dele aqui na minha boca. Mas vamos ver. Tá devagar primeiro. Ó. Transferiu um pouquinho. Mas vamos errar com força agora pra ver. Vou tirar esse papel aqui da frente. Esse ladinho aqui tá limpo. Aí já saiu bastante. Machucou bastante na boca, ó. Tá vendo? Ele realmente tem uma pigmentação bem boa. Eu vou esfregar agora o papel pra ver se ele vai sair só com papel. Eu acredito que sim. Pelo menos aqui olhando no espelho parece que ele tá mais mate. Depois que eu tirei essa cremosidade de cima dele. Bom, vamos esfregar aqui. E aí? Realmente. Ele saiu todinho. Saiu todinho. Minha boca tá meio rosada porque, né? Eu esfreguei. Mas saiu todinho o batom. Então realmente dá pra tirar aqui no papel com bastante facilidade. Mas é isso, gente. Eu gostei bastante do batom. Eu achei que ele tem uma durabilidade bem boa. Se eu não me engano eu vi em alguma revista da Bonk. Que tava prometendo duas horas de duração. E ele durou bem mais que isso. Então eu acho que ele cumpriu o que ele promete. É um batom cremoso. Então ele vai transferir mesmo. Eu já esperava que ele fosse transferir pela textura dele. Mas eu gostei dele. Achei ele bem pigmentado. Achei que ele durou bastante. E acho que vale a pena sim. Enfim, gente. É isso. Eu gostei do batom. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao batom. Se eu esqueci de falar alguma coisa. Comentem aqui embaixo. Que eu sempre respondo todos os comentários com maior carinho. Tá bom? E se você é novo aqui no canal. Não esquece de se inscrever. Tá bom? E deixa um like se você gostou do vídeo. Pra ajudar aí o canal. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo.